Olá, eu sou Estela Menegucci, sejam bem-vindos à Conexão Portal, do Portal de Compras Públicas. O Portal de Compras Públicas é um centro de excelência no assunto e dentro deste conceito, o conhecimento é fundamental para melhorarmos os processos envolvidos. Leonardo Ladeira, CEO do Portal, temos aqui uma pergunta da Carla Eloise Mubauer. No modo de disputa aberto, existe a obrigatoriedade de um intervalo mínimo de diferença. De que forma esse intervalo deve ser aplicado? Se aplica aos lances gerais do certame ou apenas aos lances do próprio fornecedor? Boa tarde, Carla. Essa pergunta é importante, até porque existe uma interpretação que é dúbia nessa legislação. Então, o que o Portal fez? Tratou isso das duas formas e deixa que a escolha siga o entendimento jurídico do ente comprador. Qual que é a primeira análise que a gente faz? Que ela se aplica apenas ao fornecedor. Então, o intervalo definido, item a item, de valor, ele é controlado em função do lance do fornecedor. Imagina que a gente está numa disputa onde o intervalo é de R$ 5,00. O lance, a diferença mínima de lance é de R$ 5,00 a partir do primeiro lance que o fornecedor deu. Era R$ 100, R$ 95, R$ 90, só que observe que isso é um intervalo mínimo, não é um intervalo fixo, como se fosse um leilão. Então, se eu tenho um intervalo de R$ 5,00, eu posso dar um lance de R$ 6,00, de R$ 7,00, de R$ 8,00. Outro entendimento é que esse intervalo só pode ser tratado dessa forma quando ele é um intervalo de um lance intermediário. Então, e você teria, então, que ter um lance que respeitasse esse intervalo para ter um lance vencedor. Eu vou dar um exemplo. Um item que tem intervalo de R$ 5,00, onde um comprador está com R$ 90,00 e o outro comprador está com R$ 80,00. Se o comprador de R$ 90,00 for dar um lance intermediário, ele pode dar um lance de R$ 85,00 ou maior. Agora, se ele quer ganhar, ele tem que dar um lance que seja melhor no intervalo de lance a partir do lance vencedor. Isso é uma escolha do ente comprador e pode ser configurado no portal de compras públicos ente a ente comprador. E, evidentemente, essa regra tem que estar adequadamente descrita no edital da licitação. Obrigada, Leonardo Ladeira. E, ó, fiquem ligados em nossas redes sociais e em nosso site www.portaldecompraspublicas.com.br para saberem de todas as novidades. Até a próxima! Obrigado, Estela. Até a próxima!